Bem-vindo ao Brain Booster, o canal do YouTube dedicado a expandir seu conhecimento e estimular seu cérebro. Hoje, exploraremos o fascinante país do Vietnã. Da sua rica história e cultura, ao seu estado atual e perspetivas futuras, mergulharemos no coração desta nação da Ásia Sudeste. Discutiremos a história, a cultura e o estado atual do país, usando uma variedade de fontes e materiais. Então, sente-se, relaxe e vamos começar. Esperamos que você goste deste episódio e o encontro informativo. A história do Vietnã é longa e complexa, remontando a tempos antigos. A primeira civilização conhecida no Vietnã foi a cultura Dong Song, que existiu por volta de 1000 a.C. Esta civilização era conhecida por sua produção de tambores de bronze, que eram uma parte importante de sua cultura e práticas religiosas. Ao longo dos séculos, o Vietnã foi governado por diversas dinastias, incluindo as dinastias Ly, Tran e Le. Essas dinastias deixaram um impacto significativo no país, moldando sua cultura e sociedade. No século XIX, o Vietnã passou a ser controlado pelos franceses, que estabeleceram uma colunia na região. Este período de colonização francesa foi marcado por resistência do povo vietnamita, que lutou pela independência. Esses conflitos foram conhecidos como as Guerras da Indochina, que duraram várias décadas. Durante a Guerra Fria, o Vietnã desempenhou um papel significativo na paisagem política global. O país foi dividido em norte e sul, com o norte sendo controlado pelo governo comunista e o sul pelo governo anticomunista. Esta divisão levou à Guerra do Vietnã, que durou de 1950 a 1975. A Guerra do Vietnã foi um conflito importante que teve um impacto profundo no país e no mundo. Foi uma das guerras mais longas e controversas da história, resultando em significativa perda de vidas e destruição. A guerra também teve consequências amplas, incluindo o deslocamento de milhões de vietnamitas e as divisões políticas e sociais contínuas no país. Se um historiador ou veteranos da Guerra do Vietnã estiver disponível, eles podem fornecer perspectivas e insights valiosos sobre este período da história e fornecer uma compreensão mais profunda dos eventos e suas consequências. Vietnã é um país com uma cultura rica e diversificada, moldada por séculos de história e influências de outras culturas. Um dos aspectos mais importantes da cultura vietnamita é o forte enfoque na família e na comunidade. Os valores familiares estão profundamente enraizados na sociedade vietnamita e a família ampliada é frequentemente considerada como uma unidade. A religião também desempenha um papel importante na cultura vietnamita, com confessionismo e budismo sendo os mais prevalentes. O confessionismo, que tem origem na China, enfatiza virtudes morais e a importância da educação, enquanto o budismo, introduzido da Índia, enfatiza a iluminação espiritual e a paz interior. Essas duas religiões convivem em harmonia no Vietnã há séculos e moldaram a cultura e a sociedade do país. Vietnã também é conhecido por sua arquitetura, música e dança únicas. A arquitetura tradicional é caracterizada pelo uso de materiais naturais, como bambu e palha, e pela incorporação de elementos de Feng Shui. A música e a dança tradicionais são parte importante da cultura vietnamita, com vários estilos e formas. A roupa tradicional vietnamita também é um aspecto importante de sua cultura. A vestimenta tradicional para homens é uma túnica longa usada sobre calças, enquanto para as mulheres é um vestido longo com fendas nas duas laterais. O especialista em cultura vietnamita, como um antropólogo ou preservacionista cultural, pode fornecer insights e informações adicionais sobre as tradições e cultura tradicional do Vietnã e dar uma compreensão mais profunda da significância e do significado por trás disso. A culinária vietnamita é conhecida por sua mistura única de sabores, ingredientes frescos e métodos de cozinha saudáveis. Uma das características mais distintas da culinária vietnamita é o enfoque no equilíbrio de sabores salgados, doces, azedos e apimentados. Este equilíbrio é alcançado através do uso de ervas, especiarias e frutos do mar, que são um elemento básico na maioria dos pratos. A culinária vietnamita é fortemente influenciada pela geografia e clima do país. Com uma longa costa, o fruto do mar é uma parte importante da dieta e geralmente é cozido de diversas maneiras, desde grelhado até refogado, ou em sopas e saladas. Ervas e especiarias, como citronela, gengibre e chili, também são comumente usadas para adicionar profundidade de sabor aos pratos. Uma das maneiras mais populares de desfrutar da culinária vietnamita é através da comida de rua. Vendedores ambulantes podem ser encontrados em todo o Vietnã, oferecendo uma ampla variedade de pratos, desde o tradicional caldo de macarrão fu até sanduíche banh mi. A cena da comida de rua não é apenas deliciosa, mas também é uma parte importante da cultura do país, fornecendo uma visão da vida cotidiana dos locais. Se um chefe ou um blogueiro de comida estiver disponível, eles podem fornecer dicas valiosas e receitas para preparar pratos tradicionais vietnamitas, bem como insights nas técnicas e ingredientes usados nos métodos de cozinha tradicionais. Vietnã sofreu mudanças significativas nos últimos anos, tornando-se uma das economias de crescimento mais rápido do mundo. A economia do país é impulsionada por uma variedade de indústrias, como turismo, agricultura, manufatura e tecnologia. O turismo é um importante contribuinte para a economia do Vietnã, com as belas paisagens e a rica cultura do país atraindo milhões de visitantes a cada ano. A agricultura também é uma indústria importante, com o arroz, o café e o borracha sendo algumas das principais culturas. O setor de manufatura, especialmente nas indústrias têxtil, calçadista e eletrónica, também está se expandindo rapidamente. Apesar desses sucessos econômicos, o Vietnã ainda enfrenta uma série de desafios. O país enfrenta questões de desigualdade de renda, corrupção e degradação ambiental. Além disso, o sistema político do país ainda é fortemente controlado pelo Partido Comunista, o que traz desafios para a liberdade política e os direitos civis. O Vietnã também está se tornando um jogador cada vez mais importante no palco global. O país desenvolveu fortes laços econômicos e políticos com muitos países, incluindo China, Japão e Estados Unidos. Um jornalista, um líder de negócios ou um funcionário governamental podem fornecer perspectivas e insights valiosos sobre o estado atual do Vietnã, incluindo os desafios e as oportunidades enfrentados pelo país, bem como o papel do país na economia global e suas relações com outras nações. Neste episódio do Brain Booster, exploramos o fascinante país do Vietnã. Da sua rica história e cultura ao seu estado atual e perspectivas futuras, mergulhamos profundamente no coração desta nação do Sudeste Asiático. Discutimos a antiga história do Vietnã, incluindo sua civilização inicial e as várias dinastias que governaram o país ao longo dos séculos. Também falamos sobre a colonização francesa do Vietnã e as guerras da Indochina, bem como o papel do Vietnã na Guerra Fria, os eventos e causas da guerra do Vietnã e o pós-guerra e o impacto que ele teve no país e no mundo. Também exploramos as tradições e cultura tradicional, pratos e sabores tradicionais do Vietnã e o estado atual do país. Agradecemos por ter sintonizado este episódio do Brain Booster. Se você gostou deste episódio, convidamos você a se inscrever em nosso canal e acionar o sino de notificação, para nunca perder um episódio. Também convidamos você a verificar nossos outros episódios sobre diferentes tópicos e deixar seus comentários ou feedback. Se o tema do próximo episódio for anunciado, informaremos você sobre ele. Novamente, obrigado por ouvir e esperamos que tenham gostado do episódio.